As canções natalinas são entoadas para anunciar as celebrações do Natal. A voz é acompanhada de instrumentos musicais. A cantoria do Terno de Reis faz parte da família Dias há 90 anos. As canções são propagadas pelas casas e nas apresentações, principalmente nessa época do ano para resgatar a essência do Natal. E faz a tradição maior e promove a longa história de família Dias. Henrique é o integrante mais novo da família Dias, tem apenas 10 anos e já segue os passos de José, que canta Terno de Reis há mais de 50 anos. Desde criança, ouvindo meu pai cantar, então não podia ser diferente, porque até os 14 anos eu trabalhei na roça, no interior, junto com eles. E lá o que a gente ouvia? Ouvia a música sertaneja, a caipira, e na época de Natal ouvia e via o Terno de Reis. Meu pai cantava junto com os vizinhos, então a gente foi tomando gosto, e já desde pequenininho, que eu me lembro, aquilo fazia um bem para mim, aquilo me alegrava, ouvia aquele som, aquelas cantorias, e daí não teve como ser diferente. O Terno de Reis, que faz parte da história de José, é uma tradição bastante resgatada no mês de dezembro, até o começo de janeiro, em homenagem aos Reis Magos, e traduz em canções parte da história de Jesus Cristo. Cantoria que Henrique aprendeu desde cedo, e pretende cultivar e manter ao longo da vida. O Terno de Reis, para mim, é uma alegria com a família, participa com a família, e fazendo a felicidade pelo mundo afora. E para garantir que a tradição seja mantida nas próximas gerações, Henrique garante que é preciso dedicação. Os instrumentos, que são parte importante da cantoria, exigem técnica e empenho, pois a habilidade é um desafio para coordenar o canto e os instrumentos. Henrique é rápido para responder a maior dificuldade que ele encontra nas canções de Terno de Reis. Eu acabo aqui, que tem que fazer uma exposição e cantar junto. Daí tem que fazer a exposição e ir cantando as músicas junto. Desafios que fazem parte, mas não desanimam o grupo. O incentivo para continuar é permanente na família Dias. Cada vez o incentivo foi maior, e até os dias de hoje não pode ser diferente. Obrigado! Obrigado! Obrigado.